Concorre o Prémio Jorge Barreto para Jovem Investigador, edição 2021. Este é um prémio trienal oferecido pelo Instituto Nacional de Saúde, que tem como objetivos prestigiar e reconhecer jovens investigadores cujo contributo científico e intelectual na área de saúde tem sido notável, impulsionar a investigação científica em saúde no país, identificar e promover jovens promissores na área de investigação em saúde e áreas afins, estimular a cultura científica em jovens moçambicanos, critérios de elegibilidade, ter idade igual ou inferior a 30 anos em 31 de dezembro de 2021, ter nacionalidade moçambicana e ser residente em Moçambique, ter produzido resultados de investigação, atribuição do prémio, a cerimónia de premiação terá lugar no dia 10 de setembro de 2021 durante o encerramento da 17ª Jornada Nacional de Saúde, submissão de candidaturas abertas até 20 de agosto, Para mais informações, contacte.